Doutor Ferreira, vice-presidente do Padroense de Futebol Clube à área de Futebol de Formação da Academia. Estamos neste momento aqui inseridos no torneio da Magia de Futebol da Rua, com quatro equipas do Padroense, duas representarem a Academia, duas representarem o Padroense, e que engloba crianças dos seis aos oito anos com o estatuto de melhorar o seu performance desportivo, assim como a sua vida pessoal, e é isso que nos leva a cativar as crianças de hoje em dia. Nós, Padroense, já estamos no início, que já é a sétima edição, estamos desde o início na Futebol de Rua e vamos continuar a ajudar a Associação de Futebol de Porto neste desenvolvimento deste evento. Olá, bom dia. O meu nome é Pedro Cortes, sou um dos colaboradores da Magia de Futebol de Rua, que já vai na sétima edição. Sete anos que aqui na Praça do João I colocamos a magia nos miúdos de cinco, seis anos no futebol. É uma ideia da Associação de Futebol do Porto, na pessoa do presidente, que de ano após ano temos vindo a melhorar, que é na organização, que é na própria infraestrutura do torneio. Contamos com as equipas sediadas no distrito do Porto, são 34 equipas a participar, e está a ser um sucesso, mais uma vez está a ser um sucesso. O fundamento disto é o desenvolvimento do futebol dos miúdos de cinco, seis e sete anos, através do futebol da rua. Futebol da rua que hoje em dia praticamente não existe. No meu tempo ainda existia muito futebol da rua. Hoje em dia existe mais um futebol de laboratório. daquilo que se pretende com este evento é precisamente chamar as capacidades técnicas dos atletas através do futebol da rua e das suas condicionantes, que são bem diferentes daquilo que eles hoje em dia estão habituados. daquilo. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal